Olha, uma mulher foi presa suspeita de cometer vários furtos nos terminais do Eixo Anhanguera. Atenção você, passageiro do transporte coletivo. A Larissa está no batalhão de terminal e tem mais informações pra gente, hein Larissa? Exato, Manuela. Bom dia pra você, né, pra todo mundo que tá chegando agora na tela da Record. Olha, não só essa mulher, mas uma outra comparsa também foi identificada e presa aqui pelas equipes do batalhão de terminal e outras três pessoas que a polícia inclusive já sabe de um histórico já dessa turma que costuma ali assaltar, furtar e roubar os passageiros do Eixo Anhanguera. Eles conseguiram fugir esses três outros suspeitos que são homens, de acordo com as informações prestadas pelas testemunhas à polícia. Mas nós vamos trazer mais informações a respeito desse crime que aconteceu ontem. Que foram dois furtos de celular que aconteceu na região ali das plataformas Anicuns e do Dergo, do terminal do Dergo, né? As vítimas depois que foram ali furtadas por essa turma da Lazinha, na verdade, como são conhecidos esses criminosos dentro ali dos terminais e também das plataformas do Eixo Anhanguera, fizeram essas duas vítimas e elas procuraram a polícia. Bom dia pro senhor, Tenente Serafim. Obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente como é que foi que vocês conseguiram chegar até essa mulher e a comparsa dela. Vocês já conheciam ela porque não é a primeira vez que ela é presa, né? Verdade. Essas pessoas que cometem furtos dentro dos terminais, dentro dos ônibus, né? A gente já tem um cadastro dessas pessoas, até porque estão por várias passagens, né? Várias prisões que já foram feitas pela equipe do Batalha de Terminal. Nosso serviço de inteligência também trabalha cadastrando essas pessoas. E com as características passadas pelas vítimas, né? Que, na verdade, nos acionou através dos grupos de WhatsApp que nós temos. E as equipes tendo no local e com as informações, a gente mostrou as fotos, né? Pra essas pessoas já são cadastradas. E intensificamos o patrulhamento pra tentar localizar essas pessoas. E aí, vale lembrar as pessoas, né, Tenente, que é feito um trabalho, né? Todos os dias, né? Pelo batalhão, durante a manhã, durante o horário... Outros horários que são de maior pico, de maior fluxo dentro dos terminais. Exatamente pra proibir, né? Pra coibir, na verdade, né? Esses crimes que são praticados, né? Dentro das plataformas e dos ônibus, né? As equipes do Batalha de Terminal, antes das 5 horas da manhã, já estão nas ruas, né? Pra garantir a segurança dos cidadãos que precisam desse meio de transporte, né? Pra ir pro seu trabalho, pra suas residências. Então, a gente faz esse trabalho nos horários. Fazemos operações dentro dos terminais, dentro dos ônibus, né? Nosso serviço de inteligência também. Nós temos contato com as pessoas, usuários de transporte, funcionários da rede. Através do nosso grupo de WhatsApp, BRT Seguro, né? Que é um projeto de aproximação com o cidadão. E foi com essas informações que a gente conseguiu. As pessoas, já sabendo que a gente estava à procura dessas pessoas, nos passaram várias informações. A gente checou, conseguiu localizar essas duas mulheres, né? Ali, escondidas ali no terminal de Campinas. E uma delas já tem diversas passagens, né? Pelo menos, um quê? Seis, oito passagens? É, são oito passagens entre um 55, né? Furto, furto qualificado, né? Com rompimento de obstáculo, distraindo a pessoa, utilizando de meios fortuitos, né? E associação criminosa, inclusive, dessa vez, elas foram presas, né? Apesar de ser por furto, foi sem fiança, né? Elas foram presas. E é importante lembrar sempre a segurança, né? A questão também do próprio passageiro ser também esperto, né? De não dar ali, querendo ou não, uma colher de chá para o criminoso durante a viagem no ônibus, né? É verdade. Os indivíduos aproveitam principalmente da distração da pessoa, né? Naquele momento ali, talvez do embarque muito rápido ali com mais pessoas, eles se misturam, né? Como se fossem passageiros para cometer esse crime. Às vezes empurra, pressiona, né? Distraem, mas assim, sempre é bom manter os seus aparelhos, sei lá, seus valores mais protegidos, né? Ter um cuidado se está difícil para fazer o embarque, pegar um outro ônibus, né? Tentar ficar mais posicionado, sempre estar mais atento. Essa mulher, inclusive, que tem essas passagens, ela usava já tornozeleira eletrônica? Estava respondendo no semiaberto? Sim, ela usava tornozeleira eletrônica, né? Foi um dos trabalhos que a gente também focou nessa questão, né? Porque saber se era realmente a pessoa que usava tornozeleira eletrônica e apesar que tinha mais pessoas pelo local, né? Mas mesmo assim, a gente conseguiu chegar nela. Muito obrigada, Tenente Serafim. Então, trazendo as informações de mais um trabalho bem sucedido, então, do Batalhão de Trânsito, que continua, viu, Manuela? São todos os dias, então, essas equipes empenhadas em trazer a segurança para a população que precisa utilizar o transporte coletivo aqui na região metropolitana. A gente sabe que são muitos terminais, muitas plataformas, muitos pontos de ônibus, inclusive, paradas, né, que a gente chama assim. Então, é preciso sempre ter essa cautela, gente. Vai entrar no ônibus, tenha atenção, coloque a bolsa para frente, fique atento, porque, infelizmente, na hora ali de subir no ônibus, às vezes, até mesmo na hora de descer, você pode ser vítima desses criminosos. Por mais que a polícia trabalhe de uma forma necessária e para tentar reduzir o número de criminalidade, mas a gente sabe que sempre tem um ou outro ali querendo pagar de esperto para poder tirar o seu bem, que você trabalha tanto para conquistar. Eu volto com você, Manuela. É, Larissa, você tem razão. Sem dúvida alguma, a gente tem que estar sempre atento, né? Obrigada pelas informações aqui para a gente, minha querida.